Fala aí galera beleza aí quero aqui mais uma vez bem-vindo de volta ao colecionário e hoje trazendo para vocês mais um unboxing de card game aqui no canal para vocês variando mais uma vez aqui vamos para o Magic the Gathering cara eu acho que dispensa apresentações esse card game eu vou falar a verdade para vocês eu já joguei Magic há muito tempo atrás na minha vida tá já joguei campeonato até joguei pré-release e eu tô por fora assim muito por fora de verdade mesmo até vendi muitas cartas que eu tinha aqui fiquei só com um deck que eu tinha de Redburn na época eu joguei de Boros na época que tinha lá o labirinto do dragão aí teve o Teros aí eu parei por volta disso então eu tô voltando aqui para o Magic peguei um commanderzinho aqui que é o que a galera joga mais aqui na minha cidade para ver no que que dá né para ver se eu empolgo realmente com card game de novo né na verdade eu já me empolgo por causa das artes que são lindas né Magic é lindo de qualquer forma cara e o que mais me atraiu foi a carta da capa desse commander mano que é uma ave lendária que ave bruxo lendária cara olha que coisa linda vocês estão vendo a caixa aí na verdade vocês não estão vendo a carta ainda já dá para ver um previewzinho pela janelinha da caixa né e que caixa bonita hein gente olha olha isso mano aí é uma caixa grande cara vem bastante coisa aqui enfim vamos começar logo aqui o unboxing ó já tá aqui na minha mão a caixa que se não vai demorar muito tem tanta coisa que eu tenho medo de ficar sei lá dar uma hora esse vídeo aqui ó a gente tem aqui um textinho aqui faça uma contra declaração escolha seu comandante e supere amigos e inimigos nesse formato multijogador Supremo de Magic junto-se a Brina e controle o fluxo de batalha com cards políticos convincentes é isso mesmo é ali certo carregue suas criaturas com marcadores mais um mais um enquanto seus inimigos duelam contra elas e vá rumo à vitória é aqui embaixo é faculdade de Platinopena estilosos intimidadores e motivados os magos de Platinopena são mestres na magia das palavras desde desde nossa senhora vamos lá dicção desde inspiradas poesias de batalha até ofensivos insultos arcanos seus estudantes são líderes naturais motivados competitivos dotados de uma perspicácia contundente e uma atitude de jamais ser o segundo colocado agora foi bem aqui mano aí a gente tem aqui todos os itens que vem na caixa que a gente já vai abrir para conferir tem uma maneira certa de abrir essa caixa tá gente você destaca aqui ó puxa esse papelzinho aqui e abre por baixo mas como eu sou teimoso e eu gosto de guardar a caixa de outra forma eu vou fazer da mesma forma que eu faço nos outros unboxings aqui de card game eu vou passar a faca aqui vou descolar essa parte de baixo aqui ó e vou tentar preservar a caixa o máximo possível não quero destacar esse rolezinho aqui embaixo tá porque vocês sabem né vocês me conhecem eu sou de guardar as caixas da melhor maneira possível aqui da 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 como se tivesse lacrado negócio de deixar como se tivesse lacrado o negócio ainda tá meio difícil aqui de tirar essa cola eu tenho que dizer para vocês aqui aqui ó aí beleza foi ó aí ó deu certinho no fim das contas peraí se é para lá você faca acho que não vou mais precisar de você nossa senhora vem coisa para caramba aqui quanto tempo que eu não abro um negócio de médio que cara tô até empolgado aqui para a gente tira esse daqui daqui ó daqui põe de fundo aqui peraí eu como eu não tinha um um play match de médio que mesmo eu decidi fazer no fundo branco mesmo esse unboxing aqui futuramente eu vou eu vou fazer um um play match para mim olha que legal cara que isso aqui isso aqui negócio para destacar tem tipo uma pizza de alguma coisa aqui eu saiba pelo menos não né olha tem bastante coisa aqui cara nossa é que assim gente eu já peço desculpas para vocês aí jogadores de médio que podem assistir esse vídeo que eu realmente tá falando aqui ó eu realmente não mando de mais nada de médio que a gente não tô tô aprendendo tudo aqui agora também ó você pode usar esses símbolos pontos destacados como marcadores ou como como é como que é confete de vitória ah tá entendi e bom que a caixa explica para pessoas que nem eu que são lerdas que não sabem para que que serve isso mano olha aí velho que da hora mano que bagulho legal bom vamos lá então então o deckzinho tá aqui ele vem numa deck box linda demais olha isso mano olha aí não pera aí vou até dar mais um zoom aqui ó olha isso cara olha que coisa linda essa deck box beleza que é uma uma deck box de papel mesmo assim cara olha isso que rei vem é escola de magos fritz rei vem que fala não sei como é que pronuncia mas enfim lindo demais gente lindo demais ó vamos tirar aqui nossa mano carta nova de médio cara que da hora velho ver eu vou tirar aqui o deck já vem coisa para caramba ver um folhetinho aqui ó aprenda a jogar commander olha que da hora que a pele vamos dar uma olhada no folhetinho aqui por muito grande você já sabe né vou fazer aquele esqueminha de filmar em outro lugar mostrar para vocês num ângulo melhor é exatamente isso que eu vou fazer se bem que não é tanta coisa para mostrar mas mesmo assim eu acho melhor mostrar em outro ângulo né tem um folhetinho aqui falando da brina a demogoga 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 complicado é estender fins agora o negócio aqui aqui mano tem um textinho aqui falando dela aqui falando da feliz a presa de platinopena tem um negociador news impositor da disciplina e atrás aqui ensinando algumas coisas do commander aqui né que eu falei para vocês aprender a jogar comando jogando com deck enfim bem bacana que o o folhetinho para você se guiar aqui para fazer o que você tem que fazer com deck aí a gente tem aqui olha tem um contador de vida a hora cara que interessante por isso que eu tenho achado mais interessante abrir as coisas descobrindo na hora sem ficar lendo o que tem atrás na caixa olha que legal aí eu me surpreendo dessa forma entendeu olha que legal cara que da hora tem um contadorzinho de vida aqui e aqui a gente tem tem mais coisa aqui peraí tem a não aqui é só é só um papel aqui só papel beleza vamos deixar a caixinha aqui de fundo a folhetinho aqui também vai ficar aqui também e vamos para o deck meus amigos em carta para caramba aqui cara olha o tamanho disso daqui mano e vem ficha também né vem olha mano olha o o a criatura lendária aqui na frente foi o mano mano vamos lá vamos abrir esse negócio aqui que eu lembro que aqui cheiro de carta de médica é um dos melhores cheiros que tem de 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 card game cara melhor do que do Yu-Gi-Oh inclusive peraí deixa eu tirar aqui o plastiquinho aqui peraí que eu não quero estragar peraí com calma aqui é que eu tô ansioso também ao mesmo tempo entendeu aí tirou aqui tirou aqui peraí peraí deixa eu ver se confere o cheiro aqui peraí vou falar a verdade para vocês que esse aqui não tá muito cheiroso não viu tá com um cheiro meio esquisito até na verdade enfim acho que até vai fazer mal se eu ficar cheirando isso daqui mas enfim temos aqui o nosso deck deck aqui nosso commander ai que da hora cara o deck novo de Magic mano olha aí velho vamos ver aqui as fichinhas aqui no fundo aqui ó vai começar nossa o que que é isso aqui cara caraca o que é isso aqui mano é normal isso peraí é uma carta que é tipo uma uma placa um cartão de crédito aqui o bagulho mano é normal isso daqui é para jogar tipo como commander mas peraí mas tem uma outra aqui peraí agora agora eu boiei depois eu pesquiso aí na internet para ver porque que veio essa carta aqui porque eu realmente não não sei gente para quem souber e também quem joga Magic me diz por favor tudo bem que meus amigos vão falar para mim amanhã eu acho mas enfim vamos ver as fichas aqui primeiro a gente tem a ficha aqui de Nankinio olha aí a gente tem uma duas três quatro cinco seis seis fichas de Nankinio temos uma duas três quatro fichas de zumbi e elas são dupla face né então a gente tem aqui mais uma ficha ficha de horror a ficha de espírito tem uma duas três espírito fala direito Ícaro e a gente tem aqui de tesouro uma duas três quatro cinco seis fichas de tesouro certo gente artefato ficha aqui olha que da hora cara bem completinho rolê aqui né vamos deixar essa carta aqui de fora então e cara olha olha isso não peraí olha olha isso cara olha que coisa linda olha a arte desse negócio cara olha isso é a mesma arte aqui no caso né olha isso meu que coisa linda não realmente tô empolgado com esse deck não faz tempo que eu não abro coisa de médica já falei 500 vezes mas enfim vamos lá então vamos para o deck em si deixa eu dar aquela ajustada aqui na câmera aqui acho que aqui tá pegando bem o foco aqui né bom vamos lá então meus amigos vamos lá eu não vou ler o efeito de tudo tá vou ler fazer algumas cartas só eu imagino que vai demorar de qualquer forma porque eu vou parar para ver o monte de arte aqui que que nem já falei arte de médica é lindo né enfim brina a demagoga a gente tem aqui o efeito dela seguinte voar toda vez que um jogador ataca um dos seus oponentes se aquele oponente tiver mais pontos de vida que o outro dos seus oponentes aquele jogador atacante compra um card e você coloca dois marcadores mais um mais um em uma criatura que você controla olha que lindo ó olha que sensacional essa arte mano aí a gente tem aqui a feliz a presa de patinopena ela também é uma criatura lendária né vampiro mago ela tem voar mentor toda vez que essa criatura atacar coloque um marcador mais um mais um na criatura atacante alvo com poder inferior olha isso cara toda vez que uma criatura não ficha que você controla morrer se ela tinha marcadores crie x ficha de criatura nanquínio branca e preta 2 barra 1 viradas com voar sendo x o número de marcadores de criatura que morreu como é que é que morreu tinha a tá beleza olha isso cara a arte dessa aqui também mano temos aqui encontro sagrado aí já começa nas cartas não foils aqui né temos aqui fraturar aqui lendário também mágica instantânea lendário é lendário isso daqui não lembro se considera lendário também acho que é só de duas cores só não é lendário isso daqui não é só criatura que é lendário campos de platinopena adiciona como é que é campo de platinopena entrando no campo de batalha virado vira adicionar uma branca uma preta ou uma preta 4 vira usa evidência 1 legal eu gosto dessas frases aqui tem nas cartas mas os alunos magos atraídos pelo poder da linguagem escolhem platinopena a faculdade da eloquência eloquência aí cara fala direito salão de estudos temos aqui guarda escamado de elite eu não vou ficar colocando todas as cartas aqui vou passar assim que é mais fácil não sei porque que do nada eu comecei a colocar as cartas aqui do lado mas enfim prisão fantasma agólica ímpeto marcial exploradora de orescos advoquista orzov armadilha para almas voto do dever custo de ambição da ambição já começamos com as cartas pretas aqui maldição do distúrbio ímpeto parasitário e os artefatos aqui também ó cinete arcano cinete arcano lâmina sedenta de sangue a gente tem que pedra da mente cinete orzov cinete cinete sei lá anel solar holofote espectral cara se for parar para ver todas as artes desse deck mano eu vou demorar uma hora aqui no vídeo que são todas lindas né cara olha olha isso mano sério mano arte de magic é uma coisa assim fenomenal cara charneca estéreo é isso mesmo charneca estéreo ali certo pântano de bojuca torre de comando paisagem infinita palácio de opala ou se for louca aí já dá para fazer um trocadilho aqui vou eu vou ficar quieto melhor não melhor não proceder basilica orzov passagem de lá de do ladino step remota calígrafo de combate arconte guardião nils impositor da disciplina eu gosto muito que tem esses selinhos aqui embaixo não sei porque é uma coisa que eu acho legal na carta promessa de lealdade financiador de bolsa é isso mesmo de bolsas autor das sombras temos aqui plagiadora ousada retórica sagaz faim o negociador a técnica de encarnação tá pegando o foco aí na câmera né gente pelo que eu tô vendo aqui parece que tá pegando eu odeio quando eu tô fazendo vídeo depois eu vou editar e parece que não tá pegando tanto o foco mas para mim aqui pelo que eu tô vendo para estar pegando o elista ávida estudo pungente não que no escudo é isso mesmo não aqui no escudo contrato tentador é anjo da serenidade corcel de bórias é como é o nome cerco a cidadela herança de duelista olha o guideon cara guideon campeão da justiça eu tenho a versão antiga desse cara mano tá na minha pastinha dos planeswalkers que eu guardei das coisas antigas que eu tinha guardado ali mano eu guardei assim guardei meu deck antigo guardei meus planeswalkers e as promos que eu peguei nos campeonatos nossa que da hora cara temos aqui o lã maçú cassado acho que assim que pronuncia cavaleiro da orquídea branca oblação escudeira altruísta leonina a espreita como é o nome regente da queimadura solar juntos para sempre arrogância trágica musa nascida do vento zetalpa aurora primordial regente da morte iminente oferenda infernal regente de necrópole como é o nome soberano fato sobre nossa senhora aí pera isso meu deus lê de novo soberano fatífero agora foi agora dos devedores magistrada do mérito que isso aí enviada dos fantasmas fim absoluto joia cobiçada pingente da prosperidade sininhos da vitória é isso mesmo da vitória da vitória sininhos da vitória cavernas de coelhos o mar exótico é micocoro como é que a micocoro é isso mesmo micocoro centro do mar é muito quinta série da minha parte ficar rindo disso né mano qual que é o problema do nome da carta né templo do silêncio campo contaminado templo do falso deus aí a gente tem terreno né planície 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 é isso aí ó um monte de planície pera deixa eu ajeitar meu braço tá doendo um pouco aqui arte de planície de terreno no geral também uma coisa que encanta muito no magic cara a gente entra aqui nos pântanos olha que legal cara olha cada uma diferente uma da quer dizer não é não sou todas diferentes não tem algumas diferentes só mas enfim cara que coisa linda esse deck hein vamos falar a verdade deixa eu juntar o resto aqui que eu tinha tirado ali no começo por razão nenhuma aparentemente olha isso gente olha isso olha isso eu vou dar uma passada rápido aqui de novo para gente ver as artes de novo olha que coisa linda o magic é lindo demais e eu realmente me empolguei para jogar de novo com esse deck fala a verdade para vocês tô com vontade de pegar mais carretas já mano tem deck novo lá na panda games de de commander lá da coleção nova do brothers of wars lá que já me atraiu bastante que tem o formato das cartas antigas que eu acho lindo também olha isso cara olha é uma carta mais bonita que a outra eu espero realmente tenha focado aí na câmera se eu se não tiver focado vou ter que gravar de novo é esse esse é o único problema mas tudo bem a gente dá um jeito né para tudo a gente dar um jeito aqui nesse canal olha isso né olha esses terreninhos também até os terrenos tem arte bonita isso aqui mano isso aqui que eu acho legal eles não fazerem uma arte só para para terreno tá ligado tipo tem milhares de terrenos com artes diferentes mano lindo 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 demais cara olha isso sensacional velho bom agora o próximo passo é aprender a jogar com esse deck deve ter um monte de carta aqui que é boa e eu não sei realmente não sei dizer para vocês olha essa carta aqui é boa ter vindo nesse deck essa carta roda bastante tal coisa eu não sei dizer para vocês de verdade tá gente vou voltar para esse mundo ainda e também passar o shield nas cartas né porque não dá para jogar sem proteger as cartas né gente então é shieldzinho aqui da game gene que está disponível lá na panda games para quem quiser colar lá para pegar lá tá chegando lote novo inclusive lá esse shield é muito bom de verdade mesmo qualidade é muito boa ele vem na quantidade certinha aqui já para o o commander né sem cartas e dá também para você colocar em outros card games né pokémon que forja também é tamanho padrão só e o guio que não dá que o guio é o único de fora da turma que tem um cara a carta um pouco menor né mas enfim eu falei para você está chegando lote novo mas eu não sei quanto eu vou postar esse vídeo mas enfim lá na panda games sempre tá tendo esse shield lá se vocês quiserem colar lá tô colocando os links na descrição e também vocês seguirem eles lá no no instagram participem lá também dos grupos de whatsapp lá de magic de guio pokémon board games enfim e passem lá também para aprender a jogar algum jogo que vocês tenham interesse lá na loja beleza gente é isso então eu espero que vocês tenham gostado do unboxing eu tô empolgadíssimo que eu falei para vocês para voltar para o magic e agora a dificuldade é fazer combar essas cartas aqui para aprender a jogar valeu obrigado para quem acompanhou aí o vídeo aí deixa o seu like se você curtiu comenta aí embaixo dizendo que que você achou compartilha aí o vídeo nas redes sociais também para dar aquela força ativa o sininho para notificação para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal e se inscreve também se não for inscrito ainda beleza valeu gente obrigado então para todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto